De volta com a Hora da Venenosa 2h14, Júlia e Juditinha. Estamos chegando, lindezas. Aquele meu beijo gostoso no coraçãozinho de todo mundo. Juditinha, cadê meu beijo? Meu beijo tá aqui. Ai, que fofura. Vem cá, dá um abraço. Olha, é a filha que toda mãe... Um abraço carinhoso. Pronto. Eu posso me mexer na mão? É a filha que toda mãe pediu adeus. Eu não entendi isso. Poxa, um abraço carinhoso. Que carinho é esse que aconteceu? Eu quero bastante coisa. Ah, eu gosto dela. Ela é alegria. Meus cabelos. Desde que começou agora há pouco. Deixa, deixa meu laço. Meus cabelos bonitos. Espera, deixa eu te arrumar. De novo? Parece uma boca na televisão. Olha lá, fala desse jeito com a criança. Tô arrumando ela. Você quase esganou ela agora há pouco. Não, não, foi um quebra-costela. Põe seu abraço falso. Ô, louco. Eu gosto dela. Faz cinco minutos que começou o amor. Ontem mesmo você estava falando que ela não tem pai, que ela não tem bracinho. Aí, não é. Você está lembrada disso? Não estou. Você fica se vendendo para ele? Eu falei, não, não, não. Eu não falei primeiro. É bom você não ficar se vendendo para ele. Eu, eu falei. Eu sou sua mãe. Eu que dei mamar para você. Deixa eu te falar uma coisa. Eu, de forma alguma, eu falei que ela não tinha pai. Eu falei que ela ia economizar porque não tinha para quem dar o presente do dia dos pais. Isso significa o quê? Que ela não tem pai? Eu falei que eu ia dar um relógio importado para ela, só que eu falei que eu não dava porque ela não tinha onde colocar. Você entendeu? Eu não tenho braço. Eu não tenho pé. Eu não tenho pai. Eu não tenho. Mas você tem, mãe. Pede para rodar a vinheta. Roda a vinheta. Para que está virando o balanço geral. Só história triste. Está virando o braço é nosso. Eu não tenho braço. Eu não tenho pai. Eu não tenho ninguém. A gente está interpretando aqui. Oxi. Olha a música que está tocando. Atenção, criançada. Em breve. A cobra não tem pé. A cobra não tem mão. Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? Ela está se enrolando. Você viu? A cobra não tem pé. A cobra não tem mão. Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? Agora falta tocar a música do IP Florido. Porque hoje os IPs estão floridíssimos e maravilhosos. E a gente não falou nada de notícias. Vamos falar do Zé Filipe. Quem que canta essa música? Desafio musical. Quem? Calma aí. Quanto tempo? Tempo. 5, 4, 3, 2, 1. Quem canta essa música? Quem canta, gente? Eu também não sei. Ficou me atrapalhando aqui. Tudo bem, a prisão é da estrada. Lio e Léo. Lio e Léo. Lio? Lio e Léo. Lio e Léo. Aliás, Lio e Léo são da região, né? Eu também. A ditajobi. Lio e Léo também não sabem. Vamos lá. Atenção. Que momento fofo. O Zé Filipe conversa com a filha na barriga de Virgínia e a bebê se mexe. Vamos ver? Roda pra gente o videozinho. Florizinha do papai. Olha. Lururu. Ela vai chutar. Maria Flor. Tá vendo? Tá. Você é linda, papai. A gente viu hoje você na foto. Você tá acordada? Hã? Maria Flor. Olha que batalha. Mariazinha. Fofura. É a Maria Flor. Que barriga pentear, meu filho? É, a bebê reage. Virgínia que tá gravidinha de 5, 6 meses já? Eles que tem a Maria Alice e agora vem mais uma menininha. Sabe o que eu percebi? Ela tem pelinho na barriga, você viu? Não, não vi. Tem uns cabelinhos na barriga? Talvez a pessoa, antes da gestação, ela clareia. Mas depois, quando ela soube que tava grávida, deixa de fazer o clareamento. Aí surgem, né? Os pelinhos ficam mais pretinhos. O seu tchutchuquinho também mexia? Ah, mexe. Na barriga da sua esposa? Todos mexem, né? Todos mexem. Mas quando você conversava com ele? Ah, eu tocava a barriga. O que você falava pra ele? Eu tocava a minha barriga assim na barriga da minha esposa. Peraí, você colocava? Ele dava um chute, é. Você colocava a sua pança? É, eu conversava também. Do lado da barriguinha da sua esposa. Eu tocava a noite, tá dormindo, sabe? Tá dormindo assim e queria me acordar à noite. Ah, ele dava uns chutinhos. Isso daí, eu chegava bem perto da barriga e fazia isso daqui, ó. É verdade. Nossa, olha a cara do Sandrito agora foi impagável. Olha, você sabe que eu tenho uma afinidade tão grande com todos os meus filhos, os mais velhos, eu sou companheiro deles. Além de ter a imagem de pai, eu sou companheiro deles. Gosto demais, domingo a gente passou o dia junto. O meu filho caçula. Nossa, ontem a gente tava jogando videogame, você acredita, à noite? O pititico. É, três aninhos a gente tava jogando videogame. Legal. Resíduo. É bacana demais. É, é, porque parece que não, mas a criança sente quem tá falando com ela. Claro, claro, sente, já sabe. Já pensou a sua filha, ô Judite, vou virar o rojão. Judite, quando você tava na barriguinha da sua mãe, você ouvia ela com esse sorriso tão bonito, tão agradável? Ai, 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 ai na mão. Realmente, Judite, os IPs estão lindos, beijocas pra você. Juju, a sua mãezinha. E o titio Sandro, adoro vocês. A Simone, 4626. Amo vocês, eu sou cuidadora de plantas. Amo todas. As suculentas e as orquídeas são lindas. Você sabe que as suculentas é aquela plantinha que você coloca água uma vez só na semana. Ela é super... E pouquinha também. Ela é super prática. Você pode ter em casa, que é maravilhosa. O cacto também. Vai lá, Sandrinha, vamos lá. Ó, moda feminina. Neia Júnior. Judite, tô esperando você e a Josi vir aqui conhecer minha loja. Eu tenho os looks legais pra vocês aqui. A gente vai. Ó, Rosineire. Tá mandando alô pra minha mãe. Ela se chama Aparecida. Tem 91 anos. Ó, policia. Tem Mirassol. Gislene Souza também. Apaixonada em rosas. Gosto de todas as flores. Elza Oliveira também. Mandando alô pra Birigui. Mendes. É Val Mendes. Mandando... Falando que, ó, também acho o IP muito lindo. Maria Moraes também tá acompanhando a gente. Os IPs estão muito lindos. E ela tem em casa rosas vermelhas. Olha. A Rosineire. Judite, eu tenho pé de IP branco e roxo na frente da minha casa. Ó, você sabe que é tudo moda. Antigamente, você ia nos jardins mais antigos. Beijo pra todo mundo. O pessoal que hoje tem 90, tem 80 anos. Tem pessoas mais jovens também que tem. Mas é uma tradição, antigamente, você ia lá no jardim da avó, que ficava na frente de casa, tinha rosas, tinha outro tipo de flor. As orquídeas agora, você vai nos jardins, estão cheios. Então é uma moda que também entra no mundo das flores. Comigo ninguém pode, como você falou. Tinha os pés de manacá, aquele copo de leite. Manacá. É. Toda vez que eu vou lá, me dá vontade de dançar. Ah, é verdade. É, mas é uma moda do jardim também. Brinco de princesa. É, uma sugestão de reportagem pra você fazer. Vai lá. Vai lá amanhã. 2h27, você trabalha um pouco. Vai lá. Pode deixar. Ô, Sandrito, deixa eu mandar um beijinho todo especial, aproveitando. Pra aqui. Pra aqui. Cadê? Deixa eu mandar um beijo pra mamãe do Yuri. Lud, do Yuri, que tá fazendo aniversário hoje. Olha só. A Lu, mamãe do Yuri Macri. É. Nosso repórter aqui, lindezo. Sim. A Lu tá fazendo aniversário hoje. Lu, que Deus te abençoe. Muita luz, muita paz na sua vida. Um beijo. Que seu dia seja maravilhoso. Um beijo no seu coração. Que bacana. E um beijo também todo especial. Quem tá fazendo aniversário? Calma, menino. Todo mundo que tá fazendo aniversário também tá ligado pra gente. Deixa eu mandar um beijinho todo especial. O pacotito que trabalha aqui pra gente. Vixe, pacote. Ele acabou perdendo o telefone dele, o celular. E aí dois meninos maravilhosos, super gentis, encontraram o telefone dele, o Renan e o Marcílio. São entregadores de bebida da Arco-íris. Depois manda umas caixas aqui pra gente, tá? Achou onde o celular? Eles encontraram o celular do pacotito, o Renan e o Marcílio. Ligaram pra ele e falaram, olha, a gente tá com o seu telefone, que bacana. Vê como é que é. Não, mas eu não vou. Onde ele perdeu? O pacote, quem achou o celular dele perdido é o pessoal que entrega refrigerante. Se fosse o outro amiguinho, seria o pessoal da Ambev. Não é verdade? Seria o pessoal da Ambev. Ó, duas e vinte e oito. Quem é a famosa que recebeu proposta ousada, mas quer realmente... O que chamou a atenção foi a resposta que ela deu, Sandrita. Ah, é? E o que foi? Então, ela recebeu uma proposta de namoro de um fã. Acho que ela abriu uma caixinha de perguntas e aí mandaram assim pra ela. Ela é uma atriz consagrada. Sério? Ela é uma atriz consagrada já. Letícia Spiller. Não é a Letícia Spiller. Bruna Lombardi. Também não. Vera Fischer. Mas lembra um pouco Bruna Lombardi. Perguntaram assim pra ela, na caixinha de perguntas. Você namoraria com um fã? O rapaz, né? Sou solteiro, de caráter. Meu sonho é te conhecer pessoalmente. E aí ela falou o quê? Ela acabou respondendo, ela deu uma resposta assim. Minha avó sempre dizia que a gente não deve dizer sempre e nem jamais. Porque fecha as portas. Deixo as portas abertas, sempre abertas. Então, talvez, há uma possibilidade dela namorar com um fã. Eu não sei se ela tá solteira. Posso ser sincera com você? Ela tá solteira, eu acho que ela tá solteira, essa famosa. Eu acho que, primeiro, quem tiver... Ela já veio no balanço. Primeiro, quem tiver ao lado dela tem que ser fã dela. Tem que gostar do trabalho dela. Tem que achar ela agradável, não é verdade? Sim. Já é um fã, não é verdade? Mas, de repente, ela não quer namorar com um fã, com um anônimo. De repente, quer se relacionar... Com um famoso. Com algum ator da área, algum conhecido. Mas, mesmo o famoso dela tem que ter uma afinidade com ela, tem que ser fã, né? Porque um casal, um tem que ser fã do outro. Bom, daqui a pouco a gente revela quem é. Ela já veio no balanço? Ela já veio aqui no balanço. Quem sei. Ela é linda, ela tem os olhos claros. Eu não lembro a idade dela, se alguém puder colocar aqui pra gente. Ela já foi casada com um famosão? Já. Que trabalhou aqui na Record. Já fez? Ela já tá com uma certa idade, mas ela continua linda, maravilhosa. Ah, então tá bom. Por isso que quando você falou Bruna Lombardi, eu falei, olha, tá quase, quase. 64 anos ela tem. Ah, e ela ficou brava comigo. Que eu quase chamei ela de Bruna Lombardi. Ou eu chamei... Eu acho que você chegou a falar. É, eu não ficou brava. Porque ela parece, ela parece a Bruna Lombardi. Não, todo mundo confunge. Todo mundo mistura, realmente. 2,31. Pericles se encontrou com um grupo de pagode coreano que ficou famoso por fazer cover dele. Que bacana. Vamos ver? Vamos ver as fotitas? Um vídeo divertido. Tem o vídeo? Temos o vídeo, gente? Um vídeo divertido. Olha o vídeo. Não. Ah, tem o Pericles contando. Deixa eu ver o que ele contou. Eu tenho visto muitos vídeos e memes com os vídeos deles e achei um barato. Me sinto lisonjeado por eles terem escolhido a música brasileira. Eles tocam e cantam direitinho. Quero encontrá-los e muito em breve vamos nos ver. Olha que bacana. Vamos ver. Olha o vídeo. Eles estão cantando uma música do Félix. Melhor eu ir. E agora a gente não consegue dizer nada. Vim dizer adeus. Talvez a gente se perde pelo caminho. Mesmo do seu lado eu me sinto tão sordinho. E agora a gente não consegue dizer nada. Além do que adeus. E aí, Sandrinho? A música tem esse poder, né? De fazer o coreano, né? Cantar em português. Não sei se eles sabem o que eles estão dizendo, né? Mas... Porque tem muito brasileiro que canta em inglês e não sabe o que está falando, na verdade. O encontro foi em São Paulo, nas Rosas de Ouro. Por isso que a gente ouviu a foto do Pericles com os meninos. O grupo chama Teu Atale. Acho que é isso. Teu Atale. Esse grupo de coreanos. É isso? Teu Atale. Teu Atale. Teu Atale. Teu Atale. Mas é... Eles tocam realmente certinho. Teu Atale. E devem fazer sucesso lá na Coreia, né? Que bacana. Eu gostei. Tá aprovado. Por que você tem pé hoje? Tá me incomodando. Porque eu tô sambando. Por que eu tô em pé hoje? Por que ela tem pé hoje? O que ela tem? Ela tem pé. Por que ela tem pé hoje? Eu não entendi o que ela tá falando. Por que você tem alguma coisa na boca? Tá com ovo dentro da boca? Todo mundo escutou. Todo mundo. O que foi? Por que ela tem pé hoje? Eu não entendi. Explica. Ela tá perguntando por que eu tô em pé e eu não tô sentada. Porque a mamãe hoje quis ficar em pé. Ah, incomoda. Tá te incomodando? Ah, mas você também tá em pé? Mas também ela tá em pé. Contrata a psiquiatra que te atende lá. Você tá apoiada no seu rabo? Me deixa eu ver o rabo. A psiquiatra que te atende já... Não é psiquiatra, é psicóloga. Ah, psicólogo. Então já cria uma... Doutora Patrícia, atende a Judit também, que ela já tá ficando estressadinha. Não pode ir em gente da mesma família. Ela tem que ir em outra. Claro que não. Ah, então tá bom. Se não dá certo. Simária teria proibido familiares de entrarem em um condomínio onde mora. Ai, que triste. Sério? Ó, segundo o Léo Dias... Fala. As irmãs aí estão vivendo uma estabilidade muito grande na carreira, na vida pessoal. Estão brigadas. E aí elas pararam de dividir os palcos e estão evitando a todo custo darem uma de cara com a outra. Doutora, ele descobriu que não é só na relação que tá desse jeito, na vida pessoal. Fontes estão revelando que a Simária proibiu a entrada de familiares na casa dela em um condomínio de luxo em São Paulo. A proibição se estende a todos os familiares. Inclusive nem a mãe. Nem a mãe pode entrar. Não. Epa! Pelo menos a mãe, né? É porque de repente veio um... Dos palcos pra vida toda, né? É. Bom, mas a treta já começou porque elas são irmãs, né? Já começou na vida pessoal e aí foi pros palcos. A cantora teria determinado isso há 15 ou 20 dias. Desde que a briga com Simone se tornou pública. Simária tem tido sérios problemas de relacionamento com os outros integrantes da família. Com a Mames, com todo mundo. Nossa! Ai, que chato. Entrou em atrito com todo mundo. Que climão! É, mas isso aí acontece, viu? Infelizmente, né? Não é só no mundo dos famosos, não. Ô, Josi, você já... Você proibiria algum parente seu? Não vai falar nome, né? Mas você proibiria... Porque eles estão assistindo. É, estão assistindo. Você proibiria... Eu tenho parente na região inteira, nem posso falar. Então deixa quieto. Mas eu amo os meus parentes. Pode ir todo mundo lá na sua casa. Atenção, pessoal. Não, não é assim também, não. Vai ter festa hoje, lá. Não é assim também, não pode. Passa endereço pra eles. Mas no fim do mês a gente vai se encontrar porque tem o aniversário da minha priminha. Ah, vai ser lá na sua casa? Não, não vai ser na minha casa, vai ser no buffet. Então eles não precisam ir na minha casa. Não, mas depois vai dormir todo mundo lá na sua casa. Claro que não, é lá em Votuporanga, ninguém precisa vir pra Rio Preto. Ah, mas quando quiser ir no shopping, por exemplo... Já fica por lá. Já dorme na casa dela. Atenção é quarentaiada, pode dormir. A gente falou ainda assim, Mária, amanhã eu vou trazer um negócio aqui, uma notícia dela, uma fofoquita. Falaram que ela estaria apaixonada pelo cunhado, pelo Cacá Diniz. E aí disseram depois que ela estaria tendo um romance com o DJ Ives. Mas agora eu descobri que ela está paquerando um outro boy. É um boy internacional e é um homem de cair o queixo. O cara é galã. Foto sem camisa? Galã mexicano. Quero foto sem camisa! Ela está... Você quer o quê? Foto sem camisa. Eu vou trazer foto sem camisa, porque a mamãe gosta. Ela que pediu. Meu Deus do céu. Amanhã a gente vai conhecer esse galã mexicano que ela está paquerando. Não sei se os dois estão juntos, mas o cara é um pitel. É sério? É um pão. Que bom pra ela. É um pão, como a gente fala, né filha? É um pão. Mas ele já conhece ela? Já conhece ela? Então, não sei. Ou não, ainda estão se conhecendo. Se já se emboscaram, ou se estão se conhecendo. Ou se é um amor platônico. Vai saber. Que maravilha. 2h37. Vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta mais. Daqui a pouquinho mais um pensamento do dia envolvendo flores. Não prometi nada dessas coisas. Não! Envolvendo flores. Vou começar a complicar a vida dela aqui. Tá difícil. Até já. 2h42. Atenção. Deu o que fazer pra... Que música? Não, que suspense é esse? Não, deu o que fazer pra... Porque... Vai. O que? Pensamento do dia envolvendo flores. Judite, vai. Vamos lá. A gente vai ver na tela agora, filhota. A música, a música tocando. Vai. Com todo esse momento especial preparado pra você. Vai. O pensamento... Puxa a memória. O pensamento do dia. Vai. Quando as palavras fogem, as flores falam. Então vamos ver. Palmas pra Judite. Palmas. Quando as palavras fogem... As flores falam. Fala. Olha que forma mais linda. Fala, IP. Fala. Tô falando aqui, ó. É verdade. Tá vendo? Tô te contando. Ai, meu Deus do céu. Você desfez desse galinho de frango que eu peguei hoje. Não, estamos guardando. Tá meio murcho. Tá murchando aqui, ó. O teu IP vai secar na sua casa. 2,43. Para, não precisa rogar uma praga pro senhor Sandro. É, não é. Tá difícil. Tem que... É psicólogo isso daqui, ó. Não tá sendo bem educada. Quem é a famosa que recebeu proposta ousada? Mas o que chamou a atenção foi a resposta dela. Ela deu a entender que ela poderia, sei lá, olha, não vou descartar, não vou falar que nunca, de repente, tudo pode acontecer. Foi o que ela quis dizer. Minha avó sempre dizia que a gente não deve dizer sempre nem jamais, porque fecha as portas. Deixo as portas abertas, sempre abertas. Porque um fã perguntou pra ela, você ficaria com um fã? Eu sou solteiro, de caráter, meu sonho é te conhecer pessoalmente. Ela tem 64 anos, já esteve aqui na Record TV Rio Preto. Sandrito, a confundiu com Bruna Lombardi. Luciana Vendramini? Luciana Vendramini. Não é Luciana Vendramini, mas Luciana Vendramini tá bem sumidinha. Não tem 64 anos, Luciana Vendramini, é mais jovem. É até uns 50. É, não tem Luciana Vendramini. Opa! 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 O que é isso, gente? O que a minha música tá fazendo aí? Ela fez um papel em uma novela uma vez, que ela era uma professorinha. Ah, com o Lima Duarte, é ela. Com o Sassá Mutema. Ah, conta quem é. É ela. A Maitê Proença. Ah, Maitê. A Maitê. Ela foi paquerada por um fã e deu essa resposta. Maitê está solteira? Que eu não sei. Olha só, olha só. Ela tava namorando. Mas bonitona ela tá. As últimas informações, uma cantora. Eu acho, então, mas eu acho que ela terminou o namoro. Com a Adriana Calcanhoto. Ela terminou o namoro. Então. Ela terminou recentemente. Não tem duas semanas que ela terminou o namoro com a Adriana Calcanhoto. Ah, então será que ela já tá disposta? Então, o que você faz quando começa a ficar triste ou agoniado? Aí mandaram assim pra ela, penso em você, Maitê. Você namoraria com um fã? Sou solteiro de caráter. Meu sonho é te conhecer pessoalmente. Isso daqui é um post, é uma foto ou um vídeo? É uma caixinha de perguntas. É um post. Ah, porque aqui parece que fez, tinha filtro aqui, você viu? Sim, com certeza. Ela deve ter colocado. É. Duas e quarenta e cinco, filho. Então ela tá solteira. Aí, tá solteira. Atenção, nosso amigo aqui, ó. Pegou o Mois, tá na pista. Nosso amigo aqui. Também tá na pista. Tá aberto. O que foi, Judite? O sangrito. O sangrito tá na pista também. Nossa, nossa, nossa chefe, Gleice. Vamos colocar a foto do Caetano? Dá pra colocar a foto do Caetano? Caetano. Se não, não vai dar tempo. Piquinha falou que a Maitê, do jeito que ela é conhecida, vai atrair todos os fãs aí. Vai arrumar rapidinho o namorado, né? Ô, Sandrito. Duas e quarenta e seis, vai. Vamos soltar a foto do Caetano, se não, não vai dar tempo. Caetano, mostra o Caetano. É uma polêmica da foto do Caetano. É uma foto de 2005, que o Xande e a Carla Pérez foram fazer uma visita na casa do Caetano. Ele tirou uma foto, o Xande, com a Carla, só de cuequitia. Eu tive que colocar um piu-piu. Por quê? Porque a foto não podia ser mostrada sem o piu-piu. E ele tava cantando ali. Alguma coisa acontece dentro do meu cuecão. Tinha alguma coisa escapando? Não, não tava escapando, mas eu coloquei o piu-piu. Essa foto foi repostada, porque o Caetano completou 80 anos, e aí o Xande postou a foto, e a Carla Pérez também, fazendo uma homenagem pro amigo. Mas os fãs acharam que essa foto não tava legal. E aí muita gente achou a foto maravilhosa. Ai, essa foto é histórica, essa foto é emblemática. Nossa, o Caetano é o cara, né? Porque não se incomoda com nada, é autêntico. Eu ia ter cortado aqui, na barriga do Caetano, pegava ainda a mão da Carla. Mas não cortaram. Ele tá de cuequinha, e aí a gente teve que colocar o piu-piu. Eles fazem isso pra justamente aparecer, né? É essa a realidade. Mas muita gente não concordou. Pessoas elogiaram. Mas muitas criticaram, dizendo que tava ridícula a foto. É claro que a Carla e o Xande foram lá e justificaram que não tem nada a ver. O Caetano se prontificou a tirar foto com eles, e ele parece que tá muito feliz da vida. Ele tava à vontade. Com tá tudo solto, tudo lindo, maravilhoso. Você viu que ele tá de cueca e meia. Tá de cueca e meia e levantou a perninha, assim. Ele toma virix? O tio, o tio fica relaxando assim também. Eu ia comentar um negócio. Ai, eu fico. Na foto, parece que ele toma virix, toma magnésio e ainda levou uma squeeze pra casa. Ah, é? Eu tô fora. E ainda tava com uma squeeze. E que é parente do nosso amigo? Não. E que é parente? Qual, amigo? Não, acho que não, acho que não. São parentes. Depois da polêmica toda, Caio Castro é flagrado dividindo conta em restaurante. Vamos mostrar rapidinho que já tá acabando o programa. Temos as fotos. Vamos ver, é coisa inédita. Olha só, Caio Castro. Tá aí o Caio Castro. Ele foi visto pagando a conta, dividindo a conta com a namorada em um restaurante. Ah, mas estão pegando o pé. A Daiane de Paula pegou a comida no buffet, agora a gente não sabe se ele se levantou pra servir aí no restaurante, pra se servir. E aí, recentemente, a gente sabe que teve aquela polêmica toda nas redes sociais, porque ele ficou irritado que ele não gosta de pagar a conta pra mulher no primeiro encontro E aí, sabe que tem gente que divide assim com os amigos e aí recolhe o dinheiro de todo mundo, segura o dinheiro na mão pra fazer de conta que ele que tá pagando, né? Talvez foi isso. Mas tudo bem. Ela tava ali no buffet, ela levantou, foi lá, pegou a comidinha, ele a gente não sabe se pediu um prato, mas pagou a conta. Ah, tá certo. Parabéns. Fim de polêmica. Fica agora com o programa Problemas e Soluções com o pastor Vinícius Sartório. Amanhã a gente volta aqui com a nossa programação normal. Eu vejo o pastor. Tchau, gente. Valeu, Josi. Um abraço, pastor. Sandrita, bom descanso. Valeu. Tchau. Tchau. Eu te esqueço. Eu te esqueço. Eu te esqueço. Eu te esqueço.